Fala aí Top Motors, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje dia de testarmos aqui na prática o novo City 2025. Esse carro recebeu algumas alterações, já temos review completo no canal e hoje um dia de realmente testar aqui motor, câmbio, suspensão e toda a estrutura do carro, tá? Mediante eu começar a guiar o carro, eu já vou falando algumas considerações, tá? Então esse carro o que teve de alteração? Frente, parte da traseira, interna também teve algumas implementações, por exemplo, freio de estacionamento eletrônico, auto-hold, carregador de celular por indução, né? E um item bem importante que é a parte do freio a disco traseiro que agora vem também presente nesses carros, tá bom? Bom, preço eu não vou falar porque essa versão ainda eu não gravei, vou fazer um review completo e aí tem várias versões. Mas hoje é só realmente um teste drive aqui bem dinâmico pra vocês, tá certo? Descrição tem contato da concessionária, telefone e já tem review completo da versão... Eu não lembro da versão que nós gravamos, foi dessa mesmo. Foi da versão Touring, foi da versão Touring que é mais completinha, tá pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos cair para dentro e o que importa é testar na prática esse carro pra vocês. Bora lá! Muito bem pessoal, já estamos a bordo aqui do New City Touring 2025, motor aspirado de 126 cavalos e quase 16 quilos de torque, aliado a um câmbio automático CVT. E nós temos a possibilidade de troca de marcha aqui, ou no side-stick, na verdade no side-stick não, na verdade nos pedals. A gente coloca aqui no modo S e aí você consegue fazer essa dinâmica. Vamos lá, já vou dar um feedback meu em relação a esse carro e a linha Honda em si. É um carro muito preciso na direção, você sente essa precisão, tanto na suspensão do carro, é uma suspensão... Ele não é um carro duro, quando eu falar de suspensão não é um carro duro, é uma suspensão firme, que ela te dá uma segurança. Você enxerga e sente que o carro está realmente com estabilidade. No quesito direção, muito precisa também, isso em qualquer carro Honda e aqui no City não é diferente. Se você pegar um HR-V, um New Civic, um CR-V, um CR-V, todos eles têm uma precisão muito boa na direção, tá certo? E esse carro não é diferente, pessoal. Ele é um carro compacto, mas ele te transmite uma sensação muito boa de conforto, estabilidade e segurança, né? Nós temos todo o sistema de Honda Sense aqui no volante, o ACC, o piloto automático, aviso de faixa, frenagem, alerta de colisão frontal, frenagem automática. Eu falo que eu já usei esse sistema, fiquei alguns dias com o carro que veio equipado com esse sistema, o Honda Civic híbrido novo e aqui não é diferente. Também vem com todos esses recursos aí, tá? Então, muito bom, galera, muito bom mesmo. Ó, eu estou, provavelmente o carro está abastecido no etanol, o carro é zero, o carro está por 427 quilômetros, tá? E olha lá, nós estamos com o Trip A zerado e ele começou a contar algumas informações. Consumo médio 7.7, tá? Então, nós já rodamos aqui 2 quilômetros e já já quando eu parar eu quero dar uma métrica para vocês. Apesar que eu sempre vou acelerar um pouquinho mais, ó. Rapaz, é bem apoiadinho o carro, viu? Bem apoiadinho. Estamos a 60 por hora numa rotatória bem fechadinha e o carro realmente aceita tudo. Ó, estou ajustando o banco, o volante, tem regulagem aqui de todos os níveis, ó. Olha só. E um detalhe, a direção, mediante, você vai sentindo a direção, tem que fazer um controle, uma direção mais segura. Ela não fica mole, pessoal. Ela fica um pouco mais rígida realmente para você não perder contato aqui em dinâmica, tá? Ó, estamos no drive, o carro está trocando a marcha por si só, CVT, 100 por hora, vamos atingir aqui 110 km por hora. Trocou mais uma marcha e olha só, como ele atinge uma velocidade, esse som do motor ele é reduzido drasticamente, tá? Então, aí vira modo de cruzeiro, bem mais silencioso. Bora, nós vamos fazer uma outra rotatória um pouco mais forte ali. Vou colocar no modo S, ó. E aí o giro já subiu na hora. Percebeu, Gabriel? E aí, ó, pé embaixo. E aí eu posso simular as marchas aqui, ó, sexta marcha, sétima marcha e aí ele limita na sétima marcha, tá? Quem gosta de gerenciar o carro, dirigir, sentir as trocas de marcha, simular as marchas, você pode, ó. Sexta, segunda, quinta, segunda. Essa foi boa. E um detalhe importante, Gabriel, mostra aqui pra gente. Retrovisor direito tem uma câmera, pessoal. Então, se eu der a seta para a direita, automaticamente ele vai ligar, ok? E isso parado também, tá, pessoal? Então, muito importante essa informação. Bom, vamos tentar fazer uma sequência de rotatória aqui, ó. Para a gente entender a dinâmica de rolar a gente de carroceria, de suspensão. Ó, o motor aspirado, ele é mais, vamos dizer que ele é mais contido, pessoal, na aceleração. Ele não tem aquele torque instantâneo que o motor turbo tem. Mas isso para a economia de combustível é bom, tá? E para a conservação do motor também é bom. Então, o motor sempre vai trabalhar ali mais suave. Porque o turbo, sempre nós vamos tentar trabalhar com ele sempre mais cheio, né? Para poder ter aquela sensação de mais esportividade. Pessoal, estou no manual aqui. É, as borboletas aqui fazem uma diferença, hein? Muito bom. Ó, vamos testar a frenagem, pessoal, do carro. Olha, e o freio aceita, tá? O carro aceita. Eita! Garrafa d'água voando longe aqui. Olha. Rapaz, o carro é firme. O carro é muito firme. Muito firme. Realmente aprovado, pessoal. Bom, dando um feedback geral. Ruído externo, muito aceitável. É muito bom. O isolamento aqui duplo, tudo bonitinho. Quando você está começando a acelerar ele, na rodovia principalmente, aí você sente... Você sente o RPM subindo um pouco mais, né? Porque como o motor aspirado, ele sempre vai estar numa rotação acima do que o motor turbo. Então, se o motor turbo, ele entrega uma potência e torque a 1.700 RPM, o aspirado, ele vai ser tipo na casa dos 4.000 RPM. Então, o motor sempre vai trabalhar um pouco mais alto. Só que depois que ele atinge a velocidade de cruzeiro, aí o som do motor reduz e aí trabalha bem sutil, bem suave, tá? Suspensão muito boa, muito precisa. Isso para a segurança e estabilidade na rodovia é excelente. Freio a disco nas 4 rodas, vocês presenciaram ali. Eu fiz uma frenagem mais brusca para realmente testar todos os nossos objetos aqui vieram para frente. Então, assim, trava mesmo, tá? Segura muito bem. E aí, já uma dica, pessoal. Seja seu carro zero usado, pneu de altíssima qualidade. Porque se você está com o freio bem ajustado, mas o seu pneu não condiz com aquela frenagem boa do carro, o que vai acontecer? Você vai arrastar o carro aí por alguns metros, tá? Enfim, carro aprovado. Gostei demais do carro. 126 cavalos, 15.8 kg de torque. Câmbio CVT de 7 marchas com a possibilidade aqui de troca manual. E, ó, nós temos modo econômico também. Lá no painel vai aparecer, ó, o eco, tá? Aqui está no normal e aqui está no eco. Legal, né? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui com eles, Gabriel, no quesito, sabe o quê? Porque, olha lá, nós rodamos 7.8 km, pessoal, e nós fizemos uma média de consumo de 8.2 km com litro. Lembrando que eu peguei um pedacinho de rodovia, mas eu peguei duas, três rotatórias ali forçando realmente aceleração e frenagem. Então, o consumo, querendo ou não, ele vai ser baixo porque nós estamos num test drive um pouco mais dinâmico, tá certo? Bom, o volante, ele é multifuncional, todos os ajustes possíveis aqui para você acionar, as borboletas atrás do volante, né? Lado esquerdo, fácil acesso dos comandos dos retrovisores e vidros, ok? Lá do lado esquerdo, dificilmente o Gabriel vai conseguir pegar, mas aqui nós temos todos os ajustes de controle de tração e também do sensor de estacionamento e ajuste do facho do farol, porque ele tem tanto acendimento automático quanto ele faz o ajuste do facho do farol. Partido de start-stop, multimídia aqui, ó, compatível com Android e Auto e CarPlay, fica bem acima e o ar é digital, tá bom? Modo automático também. Câmbio nós já falamos, né? E detalhe, pessoal, ó, carregador de celular por indução, freio de estacionamento eletrônico com sistema AutoRode. Então, esse carro eu considero um acabamento excelente, um equilíbrio de suspensão, motor, câmbio e agora o freio a disco traseiro perfeitos. Então, se você quer um carro muito estável, com bastante, vamos dizer assim, confiabilidade na mecânica e depois um pós-venda muito bom, esse carro é super indicado, tá? Então, na linha compacto, hatch compacto, esse carro ele se desponta. É lógico que tem alguns outros mais baratos dentro da categoria, porém aí nós temos um quesito equipamentos, né? Esse carro ele vem completão, o nível de segurança aqui é excelente, né? Sistema de ACC, frenagem, tudo bonitinho e o acabamento muito bom. E o espaço, você mostrou o espaço traseiro? Esse espaço traseiro aqui, pessoal, é maravilhoso, tá? Então, assim, quem já presenciou o review completo sabe do que eu estou falando. Enfim, esse é o vídeo, né, Gabriel? Então, eu acho que se vocês têm alguma dúvida em relação ao carro, pode me chamar, a descrição tem contato aí da concessionária. E sim, é um carro muito bacana, muito legal. Em breve, provavelmente eu gravarei as outras versões, né, desde a de entrada. Nessa versão mais top nós já gravamos. E aí eu vou sempre dando feedback aqui para vocês, tá? Tanto aqui no canal oficial top.br, quanto também lá no canal do Grupo Azul. E aí, todas as marcas do grupo e o Honda não vai ficar de fora, não é verdade? Vou ficando por aqui. Dúvidas? Manda nos comentários aí. Valeu, pessoal. Fui!